Os queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o evangelho de hoje coloca Jesus retornando a sua casa, ou seja, Jesus algumas vezes retornou a Nazaré, a sua cidade, nesse retorno Jesus está como uma pessoa diferente, durante 30 anos Jesus viveu em Nazaré, foi o projeto do pai, que ele ali permanecesse, ele sempre foi Deus, nós sabemos disso, mas ele precisava aprender com os homens e com as mulheres, como pensa, como age a humanidade, estar ali em Nazaré, junto a sua mãe, a Virgem Maria, e junto ao seu pai adotivo, São José, foi um momento fundamental e especial para que ele pudesse entender como vivia a sociedade e aprendeu e viveu aquilo que as pessoas viviam, participou da vida religiosa, especialmente indo sempre aos sábados à sinagoga, depois fez a experiência também de conviver quando criança com as crianças, quando jovem com os jovens, com as pessoas da sua cidade nas grandes celebrações e nas grandes festas, como seu pai aprendeu uma profissão que era de carpinteiro e exerceu essa profissão pelo menos durante cerca de 15 anos, o que é certo é que Jesus viveu todas as realidades daquilo que a população vivia e naturalmente, menos o pecado, porém após 30 anos desse grande aprendizado humano, Jesus quis ensinar a humanidade o projeto divino do pai e também através de suas atitudes como os homens e as mulheres viviam viver e qual era o problema daquele período e qual é o problema do nosso período é que os homens e as mulheres se tornaram muitas vezes, naturalmente não todos, animais dos seus próprios irmãos, se tornaram lobos daqueles que estão à sua frente, por quê? Porque a sociedade havia se tornado profundamente corrupta no sentido mais geral da palavra, faltava naquela sociedade de Jesus moral e ética, que aliás é o que falta na sociedade onde nós estamos vivendo muitas vezes, toda a corrupção que está ao nosso lado, toda a violência que nos circunda, tudo aquilo que a gente acaba entendendo que é de ruim dentro da sociedade, não foi projeto do pai, não foi projeto de Deus, foi projeto de inimigo, que foi dando a essa mesma humanidade uma palavra de erro e a humanidade infelizmente que seguia essa palavra, ora meus irmãos e minhas irmãs Jesus veio resgatar o antigo paraíso, Jesus veio resgatar as antigas relações, Jesus veio dar o coração da humanidade Deus, porque Deus havia sido colocado de lado e quando Deus é colocado de lado em qualquer sociedade os resultados são catastróficos, e sabe quais são esses resultados? já sabemos, a violência, o direito de matar, o direito de se sentir superior ao outro, o direito de massacrar o outro por uma questão de cor, por uma questão de cultura e assim por diante tira-se Deus e coloca-se a maldade, tira-se Deus e coloca-se apenas os projetos humanos tira-se Deus e destrói-se tudo, porque tudo aquilo que nós vemos, inclusive nós, é obra de Deus e o que falta, o que faltava aliás, na sociedade da época de Jesus e o que falta em nossa sociedade, não tenhamos dúvida, é Deus porque se nós entendermos o projeto divino e humano de Deus se nós entendermos a sua misericórdia e o seu amor e se nós entendermos a sua justiça, então nós acabamos vivendo relações novas Jesus quis mostrar isso, a começar pelos seus irmãos de Nazaré ora, os seus parentes que haviam convivido com ele aqueles que com ele haviam brincado, aqueles que com ele haviam trabalhado aqueles que viveram com ele na sinagoga, disseram não esse cara pirou, ele não pode ser o Messias nós sabemos quem ele é, é verdade, é uma pessoa especial é verdade, diferente de nós, ele tinha posições que mostrava que ele era alguém novo dentro da nossa sociedade, mas Messias não ele não pode ser Messias, porque afinal de contas ele nunca realizou nada excepcional, ele nunca fez um milagre ele nunca apresentou um projeto trazido pelo pai e assim, a parentela de Jesus, que nós chamamos irmãos aqueles que viviam em sua tribo, que não era lá muita gente mais ou menos, no máximo, 400 pessoas que viviam em Nazaré na época de Jesus, esses resolveram pegar Jesus e se tivesse em um hospital de loucos, eles o internariam porém, Jesus sempre soube lidar com aqueles que desejavam tirar o seu projeto Jesus sempre soube que ele seria acusado pelo bem que ele desejava realizar pela vida que ele manifestava e pelos sinais que ele colocava diante de todos Jesus, ora, o que acontece, quando alguém não consegue vencer o outro porque a vida do outro mostra algo positivo então, começa a se acusar esse outro e qual foi a acusação que pesou sobre as costas de Jesus? não, os sinais que ele realiza não é por Deus não ele realiza esses sinais por Satanás ele está coligado a Satanás para fazer esses sinais não vamos acreditar, ou seja, inventaram uma calúnia contra Jesus inventaram uma mentira sobre a pessoa de Jesus inventaram uma fofoca, não é? para que as pessoas todas desacreditassem na pessoa de Jesus e naturalmente o tivessem como nada mas Jesus não se abalou porque ele sabia que aquele que deseja muitas vezes falar sobre o bem na sociedade aquele que prega a verdade nem sempre é ouvido porque as pessoas preferem uma meia verdade ou então uma mentira do que a verdade completa e isso naturalmente estraga a nossa vida estraga as nossas relações finalmente, os parentes mais próximos foram lá para ver como Jesus estava e Jesus aproveitou a oportunidade para dizer exatamente aquilo que nós estamos celebrando hoje quem é minha mãe? quem é meu pai? quem são os meus irmãos? são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai quem é verdadeiramente meu irmão e minha irmã? é aquele que tem a coragem de estar ao meu lado lutando pela vida transformando a vida da sociedade dando testemunho apresentando Deus onde Deus antes fora expulso transformando os corações para que a sociedade seja nova meus irmãos e minhas irmãs o evangelho deste domingo cai perfeitamente naquilo que nós estamos aqui realizando aqui nós estamos numa comunidade que é uma casa uma casa de acolhimento aqueles que aqui estão não consideram essas crianças e esses adultos que aqui estão como estranhos nem tão pouco como pessoas que apenas são somadas para serem cuidadas os que aqui estão são filhos porque os que são responsáveis pela comunidade Jesus menino a começar pelo tônio resolveram ser pais a exemplo daquilo que Jesus havia pedido resolveram ser pais resolveram ser mães resolveram ser irmãos resolveram lutar pela vida quando há um outro grito não de vida um grito de morte que em diversos lugares do mundo começam a ser ascendidos falamos da vida mas desejamos matar falamos do amor de Deus mas queremos a morte daqueles que ainda estão sendo gerados pelo amor de Deus falamos da necessidade de que a humanidade seja cada vez mais humana que ela trabalhe pelo coração que seja racional mas as escolhas dessa mesma humanidade tantas e tantas vezes foram escolhas profundamente irracionais eu já disse para vocês uma vez e não custa aqui dizer aquilo que aconteceu quando o Papa Bento XVI visitava a Alemanha as feministas colocaram lá numa faixa bem grande se Maria tivesse abortado nós estaríamos livres de Jesus Cristo foi isso que elas disseram o Papa ficou admirado pela frieza do coração daquelas que falavam em nome de uma liberdade do corpo para destruição daquelas que falavam em nome de uma liberdade que mata aquelas que haviam chegado em tal grau de conhecimento sobre as necessidades da vida feminina que acabaram dizendo nós não desejamos mais de gente nós os bastamos e aqueles que portanto são inconvenientes a vida de alguém deve ser eliminado e não nos espantemos se logo logo os idosos que já não servem entre aspas para a sociedade também o dia virá uma lei para dizer a idade máxima é essa e também aqueles que são nos hospitais como vimos na Inglaterra direito de matar simplesmente porque ocupa um leito e assim por diante ou seja a nossa sociedade luta para que muitas vezes nós tenhamos a morte ao nosso lado ao invés da vida mas meus irmãos e minhas irmãs são pela reação de pessoas como nós que pode ser um grupo pequeno mas um grupo que vai testemunhar que vai lutar que vai ter coragem de enfrentar as mais diversas situações para que o senhor seja o centro para que a vida esteja no centro e para que nós possamos resgatar esse coração da humanidade tão ferido tão ferido pelas péssimas escolhas mas ao mesmo tempo tão amado por Deus que nos mandou o seu próprio filho para que a vida seja abundante e seja definitiva em nosso meio portanto agradeçamos agradeçamos ao que o senhor nos deu como missão sermos pais mães irmãos de todas as pessoas fazendo a vontade de Deus sendo pai mães irmãos de Jesus Cristo por amor a essa humanidade e ao mesmo tempo sabendo se assim nós nos comportarmos não apenas seremos capazes de transformar o coração tão maculado dessa humanidade para né junto ao coração de Jesus entregá-la em colume ao coração daquele que tanto amou o mundo que nos enviou o seu próprio filho para que nós pudéssemos outra vez resgatar a força do amor a força da vida que deve nascer e renascer a cada instante em nosso meio que o senhor portanto nos dê essa graça e que a força do evangelho nos faça cantar um canto de vida para que cada vez mais o canto de morte seja apagado no seio da sociedade onde nós estamos Deus deseja e nós queremos realizar essa é a nossa missão esta é a missão e o empreendimento da comunidade de Jesus Menino que nós tanto amamos e eu gostaria de concluir de concluir essa minha história falando das dificuldades mas ao mesmo tempo dos sinais de Deus em meio a nossa sociedade e eu faço isso através de uma historinha que aprendi há pouco eu acho que vai dar a pena partilhar com vocês se alguém já conhecer não dê o final da história não é o amigo que está ao lado certo? senão perde a graça mas eu acho que ela diz perfeitamente do que aqueles homens disseram sobre Jesus e sobre aquilo que nós estamos fazendo nesta tarde e a história nos diz o seguinte uma mulher tinha seis filhos e essa mulher que tinha seis filhos ela ficou viúva muito cedo e ela com muito sacrifício não é tentava fazer o bem para para os seus filhos o marido a deixou com uma casinha o marido deixou essa casa toda mobiliada porém essa mulher não conseguia emprego e por não conseguir emprego começou a vender tudo aquilo que havia dentro de sua casa para poder alimentar os seus filhos enquanto buscava um trabalho pois bem ela vendeu tudo mas a última coisa que ela relutava em vender era um pequeno radinho que ela botava lá perto da cama dos meninos e quando eles estavam dormindo agora no chão mesmo com um pouco de fome eles acabavam adormecendo por causa da música lenta que ela colocava ali para tentar acalmá-los e assim ela ia vencendo os dias pois bem um determinado uma determinada tarde ela estava ali ouvindo o programa de rádio e o locutor falou você tem alguma coisa para pedir? você tem alguma coisa para nos dizer? telefone para aqui nós queremos conhecer a sua história e não perca tempo telefone agora mesmo porque nós queremos saber como é que está a sua vida essa mulher não tinha mais nada mas tinha esperança saiu correndo e foi a casa de uma senhora que ela sabia que tinha um telefone pois bem pediu insistiu para que ela emprestasse o telefone para que ela telefonasse para a rádio e fizesse a sua súplica porque não aguentava mais sofrer tanto com a sua fome e a fome dos seus filhos e por uma graça muito grande de Deus ela conseguiu falar com o locutor e disse eu quero dar meu testemunho e fazer um pedido porque estou sofrendo muito e ele a colocou no ar pois bem essa mulher disse ali no rádio olha eu estou sofrendo sou viúva tenho seis filhos não consegui um emprego estou sofrendo profundamente por favor me ajude você que está me ouvindo mande alguma coisa aqui para o meu endereço mande alimento para os meus filhos mas eu não quero ser mendiga a vida inteira vê se você consegue me dar um emprego porque eu também preciso pois bem quando ele estava ali falando testemunhando um homem muito rico estava no outro lado do rádio ouvindo a programação e ouviu aquela súplica dessa mulher que parecia ser muito piedosa porque em muitos momentos ela falava o nome de Deus e ele não suportava ouvir o nome de Deus era um ateu convicto e disse sabe de uma coisa eu vou fazer vou dar essa ajuda porque eu gosto de ajudar as pessoas porém eu vou pegar uma peça nessa senhora ele chamou dois funcionários pediu que os funcionários enchessem um caminhãozinho com os alimentos ele mesmo disse que ia dirigindo o caminhão mas disse para os funcionários quando vocês chegarem à casa daquela senhora e quando ela perguntar quem mandou esses alimentos para nós vocês vão responder com toda a convicção quem mandou esse alimento para a senhora foi o diabo foi assim que ele ensinou para os funcionários e ele disse vocês vão dizer isso porque eu vou estar lá no volante ouvindo o recado que vocês vão dar e eu quero ver o que ela vai dizer pois bem ele foi dirigindo e lá estavam os dois funcionários quando chegaram diante da casa da mulher porque eles pegaram o endereço a mulher saindo e vendo aquele caminhãozinho cheio de alimento não teve dúvida chamou os seus filhos se ajoelharam diante daquele caminhão começaram a rezar agradecer a intercessão dos anjos e dos santos agradecer a Jesus pelo presente recebido enfim estava profundamente feliz pela graça recebida de Deus mas o que aconteceu aquele homem disse agora vocês vão lá e peguem a peça nessa mulher como eu disse diga para ela que quem mandou foi o diabo e os dois ficaram naquele jogo de empurra quem é que vai dizer porque era uma situação meio complicada pois bem finalmente um teve a coragem e meio constrangido chegou perto daquela senhora que estava ali ajoelhada com os seus filhos agradecendo a Deus e ele meio sem graça perguntou minha senhora a senhora não quer saber quem mandou esses alimentos para a senhora e ela olhando para ele disse meu filho não precisa porque quando Deus manda até o diabo obedece então é exatamente isso meus irmãos nós não podemos ter medo da obra que o senhor deseja realizar portanto com muita alegria com muita coragem vamos adiante porque nada vai nos impedir de lutar pela vida esse é o nosso canto esse é o nosso desejo esse é o projeto de Deus para a vida do mundo que assim seja amém